o excesso de comentários tá espanta escritura spam lá no teu site wordpress ou em página ou em post enfim como é que você resolve isso tem um plugin vou colocar um plugin aqui ó adicionar novo chama de book comment remove aqui ó book comment remove só bota aí ele vai procurar cadê 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 book move opa nesse não chefe nesse não peraí 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 que a bagaça tá bagaça tá tá errado aqui deixa eu ver se eu consigo baixar pelo pelo google aqui book comment remove deixa eu escrever que é plugin para ele não buscar o troço errado disable comments não sei se esse resolve deixa eu ver aqui pode ser que eu mude o plugin tá pode ser que ele tenha saído de linha sei lá sei que eu já conheço um certo tempinho bom vamos lá deixa eu ver esse aqui qual é ele é engraçado e parece que saiu de linha não tô entendendo tá deixa eu ver opa não tá aqui ó download e você fica não achei ele dentro do dentro do wordpress bom enfim baixei aqui deixa eu até dar uma olhadinha nesse aqui também esse aqui é qual disable comments é esse aqui eu ainda não testei mas eu vou baixar para testar depois tá enfim baixei dois aqui maravilha vamos lá então agora mole mole eu vou vou colocar eu vou subir aqui agora tá então enviar plugin escolher arquivo tá na área de o trabalho eu vou botar esse que eu já conheço tá esse aqui baixei agora depois eu testo ele vamos lá botar esse aqui abrir instalar processo processo comum tá instalou para ativou sem muito mistério sem muita dor de cabeça aqui é show ele vai aparecer por aqui deixa eu ver configurações de 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 onde é que essa bagaça vai comentários e vai aparecer a deveria não não tá em nenhum menu aqui não tá em configurações que você tem post não tem post e é tem todos os poucos esquecer aonde ele fica o hábito só pode estar aqui comentário ações em de graça deveria pedir tá aqui ó book book remove comics jesus amado um século para achar bagaça faz tempo que eu não acho que eu não uso isso também pronto remover todos os comentários pendentes cara sem medo taca pau tá sem sem frescura lógico né se já tiver certeza que que realmente é espanha e nesse caso que eu tenho pronto zerou tá então sem encheção de saco aí aí fazer de pô na lá na cadeia só ver agora se continua comentário aqui fazer o ó e aí ó tudo de pão tudo de pão só bater o olho aqui eu sei que é que é esse pão beleza maravilha vou até fazer isso aqui no manual ó clipe imanentemente aplicar tia benção tá então resumindo o vídeo é um plugin chamado book comment remove que eu não viu que eu não consegui baixar ele aqui por dentro do wordpress do do diretório né do wordpress mas enfim fui no google achei fazer um tempo não usava esse plugin tá bota aí mais de ano aí mais de ano já usei outra vez aí peguei esse projetinho agora para dar uma da uma auditoria foi por coisa eu conheço o plugin que faz isso que é esse tal de é book comment né remove ele pega em massa aí que você não você não respondeu que tá pendente e passa a fazer um saco beleza bom por enquanto é isso até o próximo vídeo abraço paz e luz estamos juntos bora para frente